Pessoal, aqui próximo de Águas de Lindóia, vamos filmar para vocês uma venda antiga. Está meio escuro, mas agora a Neuzi vai ter que esperar, eu vou lá. Pessoal, aqui em Águas de Lindóia, na entrada, encontrei uma mercearia, uma venda, empório, com mais de, acho que 100 anos. O rapaz já falou para mim em off ali, tem até uma árvore aqui. E está na mão deles, só na mão deles há 80 anos. E olhem só, hoje está mais para bar, mas já foi mercearia no passado. As portas são de duas faces, igual era antigamente. Três portas de duas faces. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, meu amigo. E aqui está o dono da mercearia. Tudo bem? Seu nome? Cláudio. Cláudio, você estava me falando, né, que essa mercearia, antigamente era mercearia, agora está mais para bar. Isso, um pouquinho de bar, um pouco de mercearia. Ainda tem, ah, ainda tem mercearia. 80 anos na tua mão. Isso, na mão da família da gente na época. E antes ainda... Já passou por mais umas quatro pessoas que eram proprietários. Tem mais de 100 anos. A parte de construção. E ali, dá comunicação para a residência. Isso, a residência é mais da casa. Ali seria tipo... Aí, então, vocês moram aí e cuidam aqui. Sempre foi assim, né? O dono da venda da mercearia morava nos fundos, né? E ali está aquele rapaz, quem que é? Meu irmão, também. Está aí junto. Teu pai trabalhou aqui? Continua, não? Ele já falecido. Sinto muito. Mas trabalhou aí? Já, sim. Continuou lá na... E o pai dele, não? Teu avô, não? Não, eu falo, o teu avô trabalhou aqui ou não? Não, não. Não, o avô, não? Eu sei, vocês dois são irmãos. E tem algum objeto antigo daquela época? Tem. Posso entrar aí para filmar lá? Posso entrar aí para filmar? Pode, sim. Ó, pessoal, tem o torrador daquele tempo antigo e o balde. Naquele tempo antigo, eles penduravam as mercadorias no teto. Se eslagaram lá de lembrança. E aqui, então... Antigamente mesmo era só venda. Mercearia. Vendia querosene, lampião, machado. Linha de pressura, tecido. Hoje que está assim, né? Vendendo bebida. Antigamente... Antigamente eles que vendiam umas pinguinhas só, né? Cerveza não tinha, né? Antigamente. Não, não tinha mesmo. Aí, Chef, tudo bem? Deixa eu filmar ali os objetos antigos ali. Ó, isso aqui diz que é antigo, ó. Do tempo antigo, dá. Ó, tem umas pedras aqui, igual uma que eu tenho lá em casa. Tem. Por que as pedras? Você faz coleção? Eu tenho uma pequena coleção lá em casa. Tem o ouro também, desmagado. É, o ouro está no cofre, né? Tem outro ouro. Aí, ó. Tem aqui, filma o Mimoso, então. O que é o Mimoso? O que é o Mimoso também, ó? Ele publicou o livro. É o livro mesmo. Márcio André Guerra, você. Tem o livro. Três. Tem os outros ali também. Tem mais? Tem. Aí, beleza. Aí o povo comprava sardinha, fazia um lanche aí com pão, né? Eu lembro, antigamente era assim. E aqui é a estrada que dá acesso para águas de Lindóia e subindo o Rio Claro. Tapira. Descendo o Itapira e subindo aqui. Ah, beleza. E esse rapaz aí, faz tempo que ele toma uns aí ou não? Esse também já é criado. Eu sou uma pessoa que conheci a mãe e os pais dele. Tá vendo? Fomos criados juntos, estudamos juntos. Olha. E estamos juntos até hoje. Mais novinho assim, do jeito que você é? Não, não. Não vim de jeito. Aquele senhor lá, acho que conheceu também, né? Conheceu o pai dele? Na verdade, ele é primo. Primo? É primo deles aqui? Sou primo do pai dele. Sou o segundo primo. E antigamente, vinha gente com carroça aqui ou não? Vinha? Nossa, vinha aqui. Cavalo. Cavalo, carroça. Cavalo, carroça. Tem boas lembranças, né? Tinha carroça e quem fazia carroça, que era o décado do boi. Por aqui. Aqui ó, uma casinha parra aqui, era um tio meu. Meu tio e tio dele. Olha, que legal. Beleza. Então, eu vou encerrar por aqui. Assiste lá no canal Farina do YouTube. São dezenas de vídeos sobre mercearias antigas e você vai estar... Eu posso pôr como Águas de Lindóia aqui? É, Ponte Nova. Ponte Nova aqui? Isso. Ponte Nova. É um bairro de Itapira. E aí, eu já estou mais pro lado de Itapira. Pessoal, então... Prazer, hein? Um abraço pra todo mundo aí. Prazer é todo nosso. Eu vou embora que a minha mulher tá brava lá, viu? Temos que chegar em casa. Você é... Viu, você é de onde? Eu sou de Londrina, norte do Paraná. Norte do Paraná? Tem parente lá. Tem parente que mora lá. Sabadine. Sabadine. Olha só. Foi no Sabadine lá, que é Sabadine e Parané nosso. É, eu vou ver se eu acho lá. Ó, um abraço. Deus abençoe. Sucesso aí, viu? Assiste lá no canal Farina.